Música 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 Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não agradeço ao seu viver O que será, será Quero viver pra mim Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não agradeço ao seu viver Nas mais belas, nas mais belas mãos Revoluções a não criar A hidrolação vem dessas mentes O que esperar, toda a silêncio O favor não deve amar Chegou a hora de rosar o mar Quero ter minha voz ver a passar É tempo de rosar, é tempo de amar Aprender esse lado, evitar Fazer o sonho, morrer o sonho Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que o tempo pode morrer Eberta, com a rosa, sinceridade A nossa relação, a toda geração É da cena Eu sei que o tempo pode morrer Eberta, com a rosa, sinceridade A nossa relação, a toda geração É da cena Eu sei que o tempo pode morrer Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Coração e braço A cada abraço Eu nunca vou chorar É o mundo! É o mundo! Disparso! Música 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 Se a vida invita a arte, não pagou de ilusão Vou mergulhar, eu sou O olhar que te encontra pelas ruas O agote que seduz a luz da lua Sou o canto que ecoa pelo ar E se eu enlouquecer, queira de tanta alma Vai arrepiar, ararar no seu coração Eu quero ver o que eu cantando agora Está chegando a hora O sentimento e a raça multidão Dança, campeões Vai arrepiar, ararar no seu coração Vem se apaixonar, responde de emoção O sentimento e a raça multidão Dança, campeões E o que é? Vai! O que é? Vem se atento no meio Embate a alma, não dá pra negar É, há mais uma inspiração de um criador Que o sonho em suas mãos voltou É o amor, é o amor Eu quero viver romances proibidos Doce guerrilho que desperta os sentidos Quando dispara um insensato coração Se a alma eternizar Vai muito além da razão Quantos sentimentos me levam A luta por um ingeiro Olha aqui, olha aqui, vem no balanço Vem no balanço Vem no balanço É a liberdade de poder sonhar Quantos sentimentos me levam A luta por um ingeiro É o que chama de vir Alô que as casais No Brasil são de Porta do Rio Alô minha velha guarda É, mas não existem Não existem Alô minha sua baiana Alô minha ela de fascista Salve as nossas crianças Alô essa hein galera Eu sou, o horário de te encontrar pelas ruas, o atraso e quisermos a luz da lua. Só o canto que é boa pelo ar, que seu enlouquecer será de tanto amar. Vai arrepiar, abre seu coração, vem se apaixonar, responde de emoção. O sentimento que arrasa muito longe, tenta campeão. Vai arrepiar, abre seu coração, vem se apaixonar, responde de emoção. O sentimento que arrasa muito longe, tenta campeão. O que é, o que é, o que é, o que é, o que é. O que é, 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 o que é Música 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 Música